Acende a luz do candeeiro, toca de novo a ciranda Que a fé em nosso conselheiro, renova a vida e não desanda Meu Pernambuco tá ficando iluminado, minha esperança não se desfez E o nosso futuro abençoado, é a raiz mais uma vez Esse eu conheço e posso confiar, tem muita coragem e força pra lutar Merece respeito, merece gratidão, Pernambuco tem a raiz e eu não abro mão Não vá se embora, fique mais um bocadinho, o nosso orgulho é ter pra sempre o seu carinho Eu sou a raiz, eu não mudo não, sou Pernambuco e tenho a raiz no coração Arrasta aí, arrasta aí de novo, arrasta aí defendendo o nosso povo É Pernambuco respeitado por todo o país, arrasta aí pra gente ser feliz Arrasta aí, arrasta aí de novo, arrasta aí defendendo o nosso povo É Pernambuco respeitado por todo o país, arrasta aí pra gente ser feliz Arrasta aí, arrasta aí, arrasta aí de novo, arrasta aí defendendo o nosso povo É Pernambuco respeitado por todo o país, arrasta aí pra gente ser feliz Arrasta aí, arrasta aí, arrasta aí de novo, arrasta aí defendendo o nosso povo É Pernambuco respeitado por todo o país, arrasta aí pra gente ser feliz Arrasta aí pra gente ser feliz